E os novos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, de até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045, começam a ser liberados a partir do próximo dia 15 de junho. O novo saque foi estabelecido pela medida provisória 946-2020, publicada em abril pelo Ministério da Economia, em uma tentativa de minimizar os impactos do novo coronavírus. Olá pessoal, ultimamente vocês têm me acompanhado aqui, falar de auxílio emergencial. Agora eu vou falar de outro tema também muito importante, FGTS. A medida provisória 946, que foi editada agora há pouco, que é de 2020, diz mais ou menos assim, que o trabalhador, a trabalhadora, que tiver Fundo de Garantia e conta ativa ou inativa, vai poder receber a partir de 15 de junho, 15 agora do mês que vem, até R$ 1.045. Olha bem, vou explicar, até R$ 1.045. Então se você tiver R$ 300, R$ 400, R$ 500, você saca tudo. Se você tiver R$ 2.000, R$ 3.000, você saca só os R$ 1.045. O calendário oficial ainda não foi divulgado, ele vai ser, e nós, eu, aqui, vou estar divulgando para você. Quando sair o calendário oficial, você vai estar sabendo. Então é importante você já estar no planejamento familiar, que a partir do mês que vem também isso vai contar. Tá bem? Qualquer novidade, nós estamos aqui informando para ti. Certo? Tamo junto! Um abraço a todos! Tchau! Tchau! Tchau!